Fui convidado agora aqui a fazer algumas palestras aí em algumas cidades e por coincidência de uma cagada que aconteceu com a gente, eu sempre tenho que dizer para vocês que nós lutamos pelo sim, o não já existe em qualquer situação sua, em qualquer empreendimento, em qualquer relacionamento, já existe o não. Boa tarde, meu nome é Altivo, tudo bem? E a gente fala bastante sobre o mercado livre, mas hoje eu fui questionado para dizer o que eu sei fazer, então eu vou colocar aqui mais pertinho. Eu sei explicar para você todas as coisas que vão dar errado na sua venda online, na sua venda de balcão e na sua venda de porta em porta. Se você conseguir entender que as coisas que vão dar errado, vão dar errado, e você não se atrelar porque vão dar errado, você então vai ter sim o per capita muito positivo de se tornar um grande vendedor, seja online, seja físico, seja de balcão. Você vai ter que dizer, e isso é uma matemática idiota, mas só para ilustrar aqui, você vai ter que ouvir 74 nãos para receber um bom sim. Quer dizer o seguinte, às vezes você marcou lá na sua agenda que você vai ter que visitar 5 pessoas, 10 pessoas, 500 pessoas. Os primeiros 74, que quer dizer, um número muito maior, vai dizer não, exceto se você vender a pílula mágica. Mas você não vende a pílula mágica, essa pílula mágica não existe. O que você vende? Você vende a solução, que é um produto, para uma pessoa que talvez nem saiba que precisa desse produto. Qual é o lado bom? O lado bom é que você tem que ter oratória. Você nunca vai conseguir ser um grande vendedor se você não entender o que você está vendendo. E é por isso que eu falo que a gente pode ter uma fortuna de pessoas trabalhando na nossa base, mas se elas não entrarem nos anúncios, não lerem os anúncios, não souberem o peso dos anúncios, não entender o que é cada produto, vai ficar difícil ela vender, porque ela não vai convencer ninguém daquele produto. Por que eu vendo muito leite moça? Imagina eu tomar leite moça aqui? Vai criar o que? Nossa, vai criar uma inveja global. Imagina uma errada de TPM vendo eu tomar aqui leite moça. O que vai acontecer? Não preciso falar que o leite moça é campeão. O leite moça não se vende por si só. O que eu tenho que fazer? Expulo. Às vezes as pessoas falam assim, esse produto aqui levanta defunto. Se é que me entenderam. E aí o que acontece? Ela não convenceu. Ninguém vai. Mas aí chega lá uma mulher maravilhosa, linda, sorridente, arrumadinha. Ela olha e fala assim, nossa, esse XYZ aqui fez com que o meu marido levantasse todas as taças. Convenceu. Então, o que eu faço? Explicar pra você tudo que vai dar errado. Pra que você então, com coragem, precisa ter coragem pra ser vendedor. Seja no online ou no físico. Com persistência. Só se ganha um milhão de reais quem é persistente, meu bem. Não tem outro jeito. Você tem que vender, 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 vender. Qual é a solução? Vender mais. Deu problema? Vender mais. E aí a pessoa te desdenhou, xingou você. Falou que você é um filho da puta. Falei palavrão. E passa. E vai embora. O que você tem que fazer todos os dias pra evoluir, melhorar, progredir, prosperar? Vender mais. Ah, mas o cara falou não. Vendeu? Não. Próximo. Vai chegar um momento em que você tá com o sapato furado, mas aquele cara que você vai visitar, aquela mulher maravilhosa que você vai visitar, ela vai abrir um horizonte pra você. Às vezes nem vai ser a venda. Vai ser uma dica de como chegar, ou de um produto, ou a quem chegar, pra que aquilo dê certo. É neste momento que você muda de fase. Quando você entende que os nãos são escadas pra você chegar no seu sim. Sempre brinco com vocês que Deus só fala uma frase, só fala uma palavra. Sim. Sou lindo? Sim. Sou chato? Sim. Sou perdido? Sim. Sou vencedor? Sim. Então, você tá em busca do quê? Do sim, pô. É isso que você tem que buscar todos os dias. O não, a tragédia, a tristeza, a melancolia, a reclamação. Tudo isso já existe. O que você tem que buscar? O sim. Então, você aí que quer almejar esse mercado das vendas online, a gente pode ajudar você. Eu não dou curso. Eu nem quero dar curso. Eu quero que você se esmirilhe em fazer perguntas de monte e me mandar no zap, que tá na nossa bio aqui dentro do TikTok. Que tá lá no nosso site, no vendendonomercadolivre.com.br. Por quê? Porque eu quero que você dê certo. E vamos de novo. Quanto mais gente dê certo, e é por isso que eu falo que você tem que rezar a favor. Reze a favor do seu inimigo. Reze a favor das pessoas chatas. Reze a favor das pessoas que você não gosta. Por quê? Porque essas pessoas são seus compradores. Reze pro pobre ficar rico. Acender, crescer, melhorar, progredir, prosperar. Porque você vai poder vender tudo pro cara. Tá vendo o split ali? Como que você vai vender um split pra um pobre? Como que você pode vender peças de split pra um pobre? Nem fodendo. Pra quem que você vai vender? Pra quem cresceu, acendeu. Então, quanto mais gente acender, melhor é. Então, você como vendedor vai fazer com que mais pessoas acendam, cresçam, melhorem, progridam. Ilumine-se. Essa é a nossa ideia. Fazer com que, vendendo no mercado livre, você consiga almejar mais dinheiro, mais lucro, mais vida. Mas isso tudo nasce da destruição total dos nãos. Vai conseguir? Duvido. Mas então vamos buscar o nosso sim. Aí um não, outro não, outro não, agarrou um sim. Gol! Golaço! Boa! Moçada! O Brasil precisa de energia positiva. Tá fudido! Ria! Ria! Por estar fudido. Tá na merda? Plante! Não tem a dupla melhor que merda? Ou tem? Não tem. Plante! É na merda que você vai conseguir fazer sua árvore, seus frutos. É na merda! Não é quando você estiver bem. Momentos bons produzem pessoas fracas. Momentos difíceis produzem pessoas melhores, mais fortes, mais destemidas. Mulherada! Se empodere desse negócio chamado mercado livre. Se empodere do seu balcão. Explique pras pessoas o que você vende. O que você gosta. Pra quem você quer que isso aconteça. É aí que você vai mudar de vida. Não é chorando, reclamando, tendo dores. Falando da fiura do pé. Fiura não, né? Frireira do pé! Não! Vamos falar sobre a coisa boa. Pô, minha camisa nem tá passada, cara. Que raiva, viu? Eu preciso passar. Passar minha camisa. Preciso comprar um ferro. Tem um ferro pra vender, galera? Ferrinho baratinho. Só, pô, te vamos comprar um ferro aí com vocês no mercado ali. Manda um vídeo pra mim, pô! Eu quero comprar um ferro agora. Barato, hein? E faz promoção pra mim. Todos os dias você pode ser uma pessoa muito melhor. Que o seu vizinho, não. Que o seu pai, não. Que a sua mãe, não. Que você. Sabe como? Sendo vendedor. Sendo vendedora. Explicando pras pessoas as coisas que você tem. E se você não as tem ainda, precisa parecer que as tem. Venda sem ter estoque. Nós podemos te ajudar a vender sem estoque. Não se pode vender sem ter dinheiro, tá? Isso tem que ter um pouquinho de grana pro capital de giro. Pra girar as mercadorias que você quer vender. Mas você consegue vender a descoberta. Vender sem ter. Sem precisar ter o produto aí no seu estoque. Você pode usar os nossos estoques. Você pode usar os nossos estoques do ASICS. A que chique? ASICS. Sabe que nome bonito? ASICS. Você pode vender ASICS, pô. Você pode vender o que você quiser. Desde que você goste de gostar, de explicar isso pras pessoas. Então, qualquer coisa que você goste de falar sobre é um produto altamente vendável. Então, eu não digo que você tem que vender o que eu quero que você venda. Eu digo que você tem que vender o que você quer vender. Mesmo que talvez nesse momento você não possa e não consiga vender. Mas você precisa colocar na sua cabeça que você tem que vender o que você quer vender. Não o que os gurus ou o que esse retardado aqui do altivo fala pra você. Você tem que vender aquilo que vai te fazer muita alegria. Vai te dar muito lucro. Vai fazer com que sua vida prospere, melhore. Que você saia de onde você está agora. Belezeiro? Nesses últimos 30 segundos eu quero agradecer a todo mundo. Sem exceção. As pessoas que criticam, as que judiam, as que estragam, as que melam, as que mijam em mim. Eu quero agradecer a todo mundo. Mas principalmente a você, que está mudando de vida, usando, vendendo no mercado livre. Principalmente a você, que está conseguindo entender que esse retardado aqui quer que você vá pra frente. E aí as coisas vão conjuminando. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado a tudo e a todos.